Fala galera, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, vai aqui no link na descrição e peça sua. O presidente, vamos botar o presidente de um clube lá, que vai mandar, principalmente de clube pequeno, que o presidente manda direto. Na área jurídica, ele contrata lá o cara que é advogado, que é por direito. Na área de marketing, ele vai trazer o cara que trabalha com marketing. Mas no futebol, ele vai botar o Joãozinho ali, porque o Joãozinho gosta de futebol. Castanha, eu brinco... Todo mundo acha que sabe, todo mundo entende de futebol. Todo mundo entende de futebol. Mas de uma forma que... Eu brinco com todo respeito, tá? O cara é torcedor do Flamengo. Tá lá o Castanha de treinador. Aí, o meu primo, que não tem nada a ver com futebol, mas torce pra aquele time que o Castanha é o treinador. Ele fala pra mim, o Castanha ontem tinha que ter tirado fulano e botado ciclano. Aí, o meu primo, não sei o que. Aí, no outro jogo, o Castanha faz isso, dá certo. Aí, segue o trabalho do Castanha. Aí, no outro jogo, perde o cara, o meu primo. Pô, se o Castanha faz isso, ganhava e tal, tal, tal. Graças a Deus, tem o curso da CBF hoje, né? Entre aspas. Mas, o que que acontece? Se ele quisesse mandar o Castanha embora, que é professor, formado, estuda e busca o conhecimento, e botar o primo dele como treinador, ele podia. Sim, tranquilaz. Porque é isso que o Castanha falou. Pra parte de marketing, ele busca o melhor cara de marketing e traz. Pra parte, ele traz. Agora, pro futebol, ele, esse cara, esse cara, esse orelhudo aqui, que falou um monte de coisa, ele podia botar. Hoje, tem o curso da CBF que nos protege um pouco. Entendeu? Se não, antes, qualquer um podia estar na beira do campo e fazer o trabalho. Por quê? Por achismo puro. Ele acha que se trocar esse A ou B, ele não sabe por quê. E pergunta ele, pô, você acha que trocar esse é legal? Ou então vai lá e dá o treino. Ele não sabe dar treino. E tem o contrário, né? Às vezes, ele não sabe o porquê que você está escalando aquilo. Por que que aquele outro jogador ficou no banco. Por que que você fez essa opção. Porque existe uma série de fatores disso aí. Não é só o teu gosto. Ah, não. Eu estava pitiando o banco hoje porque foi pra praia, se queimou muito. Não, tem. Claro que você tem um motivo pra isso. Claro. Às vezes, o próprio pitch não está 100%. Sim. Às vezes, pô, meu irmão, acordou mal naquele dia lá, chegou na concentração, chegou lá. Agora tem mais concentração. Chegou no dia do jogo lá, às vezes, só que tem concentração. Pô, acordei mal. Pô, e tal, fazer um teste antes do jogo. Tem uma série de fatores, olha só. Só que a galera não quer saber, não. Ah, o treinador é burro, pô. Botou o pitch no banco. Achismo. Achismo, cara. E não é a gente... A gente que é profissional, a gente que estuda, a gente que busca o conteúdo, a gente que está dentro do meio, eu não posso ter o achismo, cara. Por quê? Porque é aquela resenha de, ah, o fulano perdeu... O que é perder vestiário? Hoje, o treinador, ele, além de ser o líder, o que adianta? Não adianta eu ser o líder e ter um grande poder de convencimento com os meus atletas. Ok. Liderança. Comando. Beleza. Só que quando eu vou para campo, eu tenho que mostrar conteúdo. Sim. Porque se eu falar, falar. E chegar no campo e não tiver conteúdo, esse cara não vai acreditar em mim. Então, através do exemplo, através do que você fala e você mostra, você consegue o resultado. Se não, não adianta. Então, o cara perde o vestiário. Ele perde o vestiário por dois motivos. Quando ele não tem conteúdo, ou quando ele tem conteúdo e não tem liderança. Ele perde, porque aí vira... O comando é perdido. Porque eu tenho que falar para você, Pitty, faz isso. Vai por aqui. Pô, na minha experiência, eu acho que é melhor para você, é melhor para nós. Vamos tentar e tal. Quando dá certo, eu vou falar. Quando não dá certo, eu vou chegar para você. Sabe por que não deu certo? Ficar disso, disso. Eu tenho que ter esse conteúdo para poder passar para o atleta. Senão você se perde. Porque o futebol, quando você está ganhando, é tranquilo. Não tem problema. O problema é quando você perde. Até os grandes jogadores, quando você perde, é igual o filho. Ele quer um colo. Ele quer uma explicação. E você chega para ele e passa para ele os porquês. Ó, aconteceu isso por causa disso. Se a gente tivesse feito isso, talvez tivesse sido melhor e tal. Junto com eles. Porque o burro é sempre o treinador. Você está no Maracanã com 70 mil pessoas, burro, burro, burro. Você tem um presidente, um diretor de futebol, o cara do marketing, o cara do financeiro. Atletas, preparador físico, fisiologista. Você tem toda uma engrenagem. Só tem um burro. É o treinador. E se você não tiver equilíbrio e inteligência para pensar naquele... Imagina, cara. Se coloca numa situação de você estar dentro de um campo... Com 70 mil pessoas. Tendo que ler um jogo. Castanha, treinador, sabe disso. Fazer leitura, fazer troca. O gosto da torcida. O gosto do presidente. O gosto do diretor. E você ali. Tendo que dar a resposta. E 70 mil pessoas te chamando de burro. E com detalhe. Qualquer adversário que você enfrentar, tem uma pessoa igual você lá do outro lado trabalhando. É isso. Pode ter mais qualidade, menos qualidade. Como é que você avalia isso? A gente não joga contra ninguém. Como é que você avalia quem é melhor, quem é pior? A gente não enfrenta ninguém. A gente enfrenta alguém do outro lado. E o futebol, o esporte, o futebol, ele é talvez o único que propicia isso. O mais fraco é o ganhado mais forte. Sabe por quê? Porque você entra ali. Um exemplo, tá? Você bota 11 dentro do gol. Se você ficar chutando e não achar um cantinho para a bola entrar, você perde o jogo. E o cara foi lá e um chute que resvalou no cara e entrou. Ele ganhou você de 1 a 0. E você é burro. Então, cara, você... É muita coisa ali. Fluminense e CSA? Não lembro o ano agora que o Diniz... Eu tava lá, foi meu primeiro jogo. Finalizou, acho que, 30 vezes, professor. 34. 34 vezes. O CSA foi um chute. 1 a 0, CSA. O Diniz foi mandado embora. É. O Diniz foi mandado embora. É isso aí. Agora, você tem que ter esse entendimento. A pessoa que te comanda tem que ter esse entendimento. Aí, eu até entendo quando as pessoas... Às vezes, os treinadores falam isso. Pô, o presidente não sabe nada e quer falar comigo. Ele é o presidente, meu irmão. Eu tenho que ter o poder de explicar a ele os porquês. Ah, por que você não botou o castanha pra jogar e botou o pitch? Eu não botei por causa disso, disso, disso. Porque o adversário tinha isso, isso, isso. Eu, no meu pensamento, dentro do meu grupo, nós pensamos que o melhor pro time seria isso. E, às vezes, não dá certo. E, às vezes, não dá certo. E, às vezes, você bota um cara que, às vezes, você não... Mas o teu auxiliar falou... Pô, vai nisso. Agora, uma passagem. Com o Evaristo, né? Tava com o Evaristo, trabalhando. Aí, tá no jogo. Tá no jogo. Aí, pá, pá, pá. Na época, tinha o Caio, o atacante e o Reinaldo. Aí, tamo num jogo fora. Um jogo complicado. Qual time era esse? Flamengo. E eu acho que... Eu não me lembro se era Penharol. Eu não me lembro o adversário. Mas eu acho que... Aí, enfim... Aí, o Evaristo... Professor, chama o Caio. Aí, eu... Né? Professor, pô, eu acho que era melhor o Reinaldo. Reinaldo, mais veloz. A gente tá sendo pressionado. O Caio tem qualidade, mas o Caio não tem tanta velocidade. Ele olha pra mim e fala assim... Ah, tu é treinador? É. Aí... Aí, ele fala assim... Aquela vozinha, né? Aquela vozinha. Aí, ele fala assim... Tá bom, professor. Chama o Reinaldo, mas se der problema, já sabe que eu vou te culpar, né? Eu falo, não tem problema não, professor. Professor, chama lá. Chegou o Reinaldo. O Reinaldo veio e tal, tal, tal. Ele passou a instrução. O Reinaldo entrou, né? E, por sorte, fez um gol. A gente venceu o jogo. Aí, beleza. Aí, o grandão, né? Porra. O cara, né? Aí, tal. Aí, fui lá. Depois, cheguei nele numa boa. Falei assim... Pô, professor. Viu lá? A troca? Deu certo. É. Sorte de principiante. Esse era o mestre Evaristo. Era um cara fantástico. Muita visão de jogo. Mas um cara engraçado demais. Sabia conduzir o grupo demais, entendeu? Um cara extremamente experiente, vencedor. Aí, tu vê. Ele falou, mas... Ele, no jeitão dele, né? Não deu o braço da torcida. É só de principiante. Na próxima, não vou te ouvir, não, né? Entendeu? Mas um cara fantástico. Um cara... Sabe muito também. E dizem. Eu não vi, infelizmente. Dizem que jogava demais, né? Viu muito. É. É. Porra, o cara que jogou o Barcelona e o Real Madrid. Não tem jeito. É o Edu nos dois, pô. Já tá, já tá. Tem foto do cara nos dois. Não há mais nada, né? Resenha de novo. Evaristo, você falou jogar no Real Madrid e no Barcelona, né? Ricardo Rocha e Romário. Os dois são cumpadres. Sim. Evaristo, treinador. Aí, o Ricardo, que é, pô, um cara extremamente engraçado, né, cara? E um baita profissional. Vivia brincando com os dois. Aí, professor, vamos fazer uma disputa. Quem jogou não sei aonde. Aí, ponto pro Romário. Ponto pro Evaristo. Ponto pro... Aí, brincando, né? Aí, ele falou assim... Quem foi o ídolo lá do Barcelona, não sei o que e tal? Aí, Romário e tal. É, ele foi ídolo do Barcelona. Eu saí no Barcelona e o Real Madrid. Ponto pra mim e ganhei. Acabou. Vamos pro treinador. Ele era um cara assim. Um cara que, pô, tinha saída pras coisas. Um cara muito experiente. Um cara, uma pessoa fantástica, né? Um cara maravilhoso. E com muito... E graças a Deus, né? Foi um privilegiado poder trabalhar com esse cara. Pô. Gostava de contar muita piada antes do treino. Todo dia antes do treino. Ele reuniu, gostava, adorava, fazia. Gostava dar resenha. E olha só. No dois toques, quando ele entrava, jogava bem, hein? Jogava bem ainda. Coroão, né? Coroão, jogava bem, tinha qualidade. E ele e a Vera, cara. Ele e a Vera. Fominha, né? E jogador é fominha, né? Dava caneta nos caras. Eu não queria saber. Então, cara, eu sou um privilegiado poder ter trabalhado com esse cara. Beber nessa fonte, né? Muito bom. Foi qual ano, pessoal? 98. 98. 98. Muito bom, né, cara? Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal. Fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.